É 22 Music, caralho, hein mineirinho? Toma, Toma A Karen, Toma Toma, Toma cafada, Toma Toma, 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 toma Toma, Karen, toma, 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 toma Toma, Karen, toma, 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 toma Eu já vi mito já com você mesmo, né? Vocês gostam pra caralho, né? Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, Karen, toma Botei pra filmar, vou machucar essa piranha, botei pra filmar Toma Karen, toma Toma Karen, toma Fica de quadro, toma Toma Karen, toma Toma safada, toma Toma Karen, toma Toma piranha, toma Toma partia, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma, toma Toma Karen, toma 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 Karen, 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 toma Toma Karen